Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Uma notícia muito triste envolvendo uma querida atriz que infelizmente acaba de falecer. Essas e outras notícias daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos por aqui. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixa seu like. E esta primeira notícia, gente, é muito triste, isso porque infelizmente faleceu nesta última sexta-feira uma considerada uma das grandes artistas, atriz e cantora Marva Hicks. Ela que era considerada uma das vozes mais inspiradoras da Broadway, a artista tinha passagens pelo premiado espetáculo O Rei e o Leão de Monton e entre outros. Marva nasceu em São Petersburgo, nos Estados Unidos. Ela deu a unício e a carreira na Broadway em 1981 em um musical sobre a trajetória de Lema Horne. E também, né, gente, o original de 2004, O Rei Leão, em 2004, e fez parte do elenco original de Caroline, o Org Hung, no palco do teatro musical mais famoso do mundo. A notícia foi anunciada pela sua família. A causa da morte e a idade de Marva Rick, porém, não foram revelados. É com pesar que compartilhamos a notícia da morte da nossa querida Marva Rickstar, revelarem os familiares em comunicado obtido pelo Deathline. Nossa amada mulher, membro da família e a família fará muita falta aí e permanecerá maravilhosa em nossos corações para sempre. O amor que ela tinha por seu marido, família, amigos e comunidade do entretenimento, não conhecia limites. Fomos profundamente tocados pela incrível ilusão do amor. Obrigado por sua compaixão e orações, disse aí em comunicado a família da atriz. A justiça nega aí, gente, a habeas corpus para libertarem o José do Monte após a prisão por pedofilia. E é isto mesmo, gente, o ator, né, gente, que foi acusado aí, ele foi preso na semana passada por armazenar conteúdo de pornografia infantil e por supostos envolvimento com um menino de 12 anos. A defesa do artista desejava que ele pudesse responder em liberdade após o pagamento de uma fiança de 40 mil reais. Após a negativa da justiça, os advogados do ator já recorreram da decisão. Segundo informações, o site Notícias da TV teve acesso aos outros, os autos, né, pessoal, que pediram aí o relaxamento da prisão temporária e que foi negado no último domingo pelo juiz de plantão da justiça fluminense. Eles se baseiam em dois argumentos. O primeiro deles é a relação próxima de cumplicidade de José Dumont com a vítima de 12 anos que tudo estaria sendo mal interpretado pelos investigadores. A defesa do ator, a defesa que aponta aí, né, gente, que Dumont era uma espécie de padrinho da criança e que conhecia toda a família dele. Os advogados dizem que ele compadeceu da situação de vida difícil do garoto e tentou ajudá-lo da melhor forma possível. Isso é uma tentativa de explicação ao fato de que o ator ter pagado mil reais para o jovem antes de abusá-lo. Segundo o comprovante encontrado pela polícia na operação que o prendeu. E falando mais sobre este caso, gente, a mãe deste menino, a mãe do adolescente que acusa o ator, diz que quer justiça. E então a mãe da vítima pessoal do ator, preso por subspeita, né, pessoal de armazenar imagem de sexo envolvendo crianças no Rio de Janeiro, a mãe disse que quer justiça para o filho. Ela deu entrevista à TV Record nesta quarta-feira. A mulher disse que o artista se aproximou do filho após o adolescente tê-lo procurado para dicas de atuação no teatro. Ela acionou o advogado para acompanhar as investigações que estão sendo conduzidas aí, pessoal, perante as autoridades, delegacia de crianças e adolescente vítima. É isso aí, pessoal, quero saber a opinião de vocês sobre isso, deixa aqui nos comentários. Assim que surgirem mais informações sobre este caso, eu trago para vocês em primeira mão. E agora vamos para outra notícia. A querida atriz e muito linda energia da Rede Globo, Paloma Bernardi, ela sonha em ser mãe, gente, e já se sente preparada para encarar a missão com os pés no chão. E então nesta quarta-feira, dia 21, a atriz conversou com a imprensa durante o prêmio Bibi Ferreira no Teatro Santander, em São Paulo, onde concorreu na categoria Melhor Atriz pela peça Terremotos. A trama aborda a maternidade e também os seus desafios. Ela disse assim sobre isto, Depois de tempos pandêmicos, a gente pode votar com 30 atores no palco, no Teatro do Sesse, na Paulista. Foi um privilégio muito grande. Essa personagem representa muitas mulheres, né? Fala de transtornos mentais e também de depressão pré-parto. Falta de rede de apoio também. Falta de rede de apoio. Todos os conflitos internos dessa mulher foram importantes para mim, disse a atriz, que mudou sua percepção sobre a maternidade após o trabalho. Ela disse assim, Só intensificou que um dia quero ser mãe. Conversei com algumas mulheres grávidas e entendi que a maternidade não é um mar de rosas. Não tem como romantizar. Sim, é um momento sagrado, um milagre divino. Mas a gente tem que ter uma rede de apoio, porque a gente pode cair em algumas situações que, Poxa, a mãe tá lá ralando, né? O peito dói, a autoestima fica um pouco de lado, a questão profissional tem que cuidar da família, cuidar de casa. Então, precisa ter esse equilíbrio mental, disse a atriz. Sabemos, né, gente, que durante a gestação, né, pessoal, é um momento muito difícil, né, gente, para muitas mulheres. Mas eu quero saber a opinião de vocês, como foi a experiência de vocês ter um filho, seu primeiro filho. Comente aqui abaixo se vocês também concordam, né, pessoal, com a atriz falando aí sobre os riscos também, né, gente, A dificuldade que a mãe sofre durante a gestação. Sabemos que nem todas, né, pessoal, é um... Sabemos, né, gente, como ela mesmo disse, que nem é um mar de rosas durante a gestação, essa maternidade, né, gente, os seus desafios. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Comente aqui abaixo se você também concorda aí, gente, com a linda atriz Paloma Bernardi. Se vocês gostam da atriz Paloma Bernardi, comente aqui abaixo, deixa aqui nos comentários. E é isso aí, pessoal, essas foram as notícias de hoje, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se vocês acompanham o nosso canal e se vocês são novos em nosso canal, se inscrevam. Ative o sininho de notificações para ficar informado com todas as notícias em primeira mão, porque assim vocês recebem nossos vídeos aí, pessoal, em primeira mão no seu celular, no smartphone, aonde você preferir. E é isso aí, gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Agradeço de coração. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.